Ih, gente, dá licença Chega nação leopoldinense Ih, está presente a rainha de vamos Lugador, Lugador Agora é do amor, é da raça, é do talento Entra em cena, imperatriz Eu ainda era, eu ainda era, menino A voz de um nobre destino O dom de tocar corações, ai, os corações E você era menina, se inspirando poesias Entre versos e estações Quando a mão do grande professor Nosso caminho em ouro enfrentou Cuida a rival da vida, você tão linda Foi cenário de amor Lá, 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 lá Da orquestra da funia Maniquí das fantasias Sim E João no outro tempo rascou Pega na saia aguentada Pra ver o que eu vi Espelo da raça encarnada Chique zumbi E descobri logo os braços da identidade Canta salveiro, ô, salve a mocidade Pega na saia aguentada Pra ver o que eu vi Espelo da raça encarnada Chique zumbi E descobri novos braços da identidade Canta salveiro, ô, salve a mocidade Eu lembro Lembro que o imperador Ele encontrou ser rei Em sua síria Pega na saia aguentada Amanheceu e nós dois Fomos uma só voz No altar da Bahia Briguei No seu palco iluminado Dansei Sabia, cantou meu abogê Numa verdadeira serenata Numa verdadeira serenata Sonhei com tal, mãe, fui morar com Deus Sonhei com tal, mãe, fui morar com Deus Seu samba Seu samba Nascendo no morro Recoa do povo e ressoa no céu Desperta em seus braços de novo O mais belo braço da flor no papel Se a saudade é certeza Um dia a tristeza Será cicatriz Eterna seja Armada inteira Sua atriz Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá no alto bar O maior mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá no alto bar O maior mandou dizer Quem viveu pra te amar Seguirá com você Eu ainda Eu ainda era menino A luz de um nobre destino O dom de tocar corações Ai, os corações Você era menina Suspirando poesias Entre versos e estações Quando a mão O grande professor Nosso caminho Em ouro Enfeitou Cuidar rival da avenida Você tão linda Foi cenário de amor Fui na orquestra da folia Manequim das fantasias Que jogando o tempo Lendo que o imperador Lendo que o imperador Me levou pra ser feito Em sua racia Amanheceu e nós dois Fomos uma só voz No altar da Bahia Brilhei no seu palco iluminado Dancei Sabia cantou meu apogeu Uma verdadeira serenata Sonhei com o Dalve Fui morar com Deus Sonhei com o Dalve Fui morar com Deus Seu samba Seu samba Onde a tristeza Será cicatriz Será cicatriz Eterna seja Amado e peradiz Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto Vagão Eu mandou dizer Quem me veio pra chamar Seguirá com você Vem me encantar Volta pro seu lugar, seu manto é, meu bem querer E lá do alto vai, o amor mandou dizer Quem viveu pra te amar, seguirá com você Vem me encantar, volta pro seu lugar Seu manto é, meu bem querer E lá do alto vai, o amor mandou dizer Quem viveu pra te amar, seguirá com você Quem viveu pra te amar, seguirá com você Quem me deu pra te amar, seguirá com você